Qual a diferença entre afim junto e afim separado? Bem, afim junto tem a função de substantivo e de adjetivo, e pode ser substituído por semelhante ou semelhantes. Já afim separado é uma locução prepositiva. Observe a frase, Estou semelhante de sair hoje, não combina. Então é afim separado. Aqueles homens possuem propósitos semelhantes, aí combina. Então afim tudo junto. Tiago está semelhante de Lúcia, não combina. Então é afim separado. O espanhol é uma língua semelhante com o italiano, combina. Então é o afim tudo junto. Não estou semelhante de aturar suas críticas, não combina. Então é afim separado. Notaram? Afim tudo junto é um substantivo ou adjetivo, e pode ser substituído por semelhante ou semelhantes. Já o afim separado é apenas uma locução prepositiva. Salva e compartilha com os amigos.